Sabe quando você queria fazer aquela coisa muito aleatória e específica, tipo casar com a Hopi? Esse vídeo é perfeito pra você, porque eu vou te ensinar a baixar mods pra você poder fazer o que você quiser com esse jogo. Aliás, gente, eu abri a nova aba de membros no canal e tem algumas coisas legais, se você quiser conferir. Pra que tudo funcione direitinho, é indicável que você tenha comprado, bonitinho, Star The Valley da Steam, tudo certinho. Mas caso você não tenha baixado pela Steam, também tem uma forma e eu vou mostrar ela, não se preocupe. A primeira coisa que você vai precisar fazer é abrir uma nova aba e pesquisar por smapi.io. Já vai abrir um site, eu vou deixar ele na descrição, e é um site bem simplesinho, nada demais. Você vem aqui, baixa a versão mais recente pro Nexus. Tem aqui, download manual, você clica pra baixar e a parte principal já tá pronta. Agora você vai entrar no seu gerenciador de arquivos, vai vir em download, provavelmente, e vai estar aqui a sua pastinha de smapi. Você vai extrair a pasta, e extraído, você vai abrir aqui, smapi installer, e vai ter a opção de instalar no Linux, macOS ou Windows. Eu tô com Windows, então vou clicar aqui pra instalar no Windows. E como eu tenho o Star The Valley pela Steam, ele já identificou a pasta que eu tenho o Star The Valley. Se o seu Star The Valley não for da Steam, você vem aqui, vamos supor, porque esse daqui é o seu Star The Valley. Você vem aqui, clica com o botão direito, vem em propriedades, e vem bem aqui, local. Você copia isso, Ctrl C, volta naquele terminal, e aí cola aqui. Nesse caso eu não vou precisar fazer isso, porque ele já identificou automaticamente o como é da Steam. Ele pede pra eu clicar 1, pra já selecionar esse daqui, então eu clico 1, e coloco Enter. Como eu ainda não instalei, eu posso clicar 1 pra instalar, e se você já tiver instalado e quiser reinstalar, tipo desinstalar pra instalar a versão mais recente, você pode clicar 2, que vai desinstalar o atual, daí você abre de novo e instala o recente. Como eu não tenho ainda, eu vou clicar 1, e vou clicar Enter. Ok, ele foi baixado, tá aqui, bonitinho. Uma parte específica pra quem usa Steam, é porque você pode copiar isso daqui, todo esse negócio inteirinho. Se não me engano, Ctrl C funciona, deixa eu ver se funcionou. Funcionou, ok. Daí você abre a sua Steam, vem em Star The Valley, configurações, propriedades, geral. Opções de inicialização, você pode colar. Todo esse negócio, todo esse negócio aqui. E toda vez que você abrir o Star The Valley, agora clicar pra jogar ou clicar no ícone, ele vai abrir pelo SMAPI, já vai abrir com os mods. E a última parte, antes da gente ir pra instalar os mods de verdade, você precisa ir onde tá instalado o seu Star The Valley. No meu caso, como é pela Steam, eu vou ter que ir em meu computador, Windows, arquivos de programa. Cadê? Steam. Aí eu venho até Steam Apps. Common. E eu procuro por Star The Valley. Cadê meu Star The Valley? Star The Valley. Star The Valley. A pasta de mods já vai ter aparecido aqui, não se preocupe. E uma coisa importante, pra você abrir com mods, caso você não tenha instalado pela Steam, você vai ter que descer um pouquinho e abrir pelo Star The Valley mod API. Você abre por aqui, não abre pelo Star The Valley normal, senão não vai funcionar. Enfim, tá aqui a sua pasta de mods. Já deixa ela aberta, bonitinha. Isso daqui pode fechar, tá? Não precisa mais disso. E agora a gente vai pra parte mais interessante, que é instalar os mods em si. Pra instalar os mods, você vai naquele mesmo lugar que a gente tinha ido pra instalar o SMAPI, o Nexus. O link vai estar na descrição, mas se você quiser ir pelo navegador, é só pesquisar nexusmod.com. Aí você ou vem aqui, pesquisa Star The Valley, ou você já entra, caso tenha aparecido aqui. No meu caso apareceu, ótimo, entrei aqui. E agora vem a parte mais interessante, que é a mesma pros dois, que é instalar os mods. Uma coisa que é um pouco mais chata, que provavelmente quando você for pesquisar pelo seu mod, você vai ter que colocar o nome quase completo, porque o sistema de pesquisas não é muito bom. Mas, por exemplo, eu quero achar um mod que eu possa casar com a Robin. Então, eu vou pesquisar Robin, pesquisar. E o primeiro mod aqui, The Robin Romance. Perfeito, tá aqui, ó, bonitinho. Vai dar pra gente casar com a Robin, olha que coisa incrível. Daí, tá, tem um monte de coisa aqui, um monte de coisa estranha. Você vai vir em Download Manual. Ele vai falar do que você precisa pra baixar. Ah, então, eu já tenho SMAPI, mas eu não tenho esses dois. Então, eu vou clicar aqui, vou clicar pra baixar individualmente cada um deles, o Content Patcher. Clicar pra baixar, Loading. Precisa do SMAPI, tudo bem, já tenho. Download. Vem no Free, provavelmente você vai precisar de uma... Criar uma conta pra baixar alguma dessas coisas. Content Patcher baixado, você vai vir aqui no seu gerenciador de arquivos. Eu vou vir em Download. Temos o Content Patcher aqui. A gente precisa extrair a pasta. Então, extrair aqui, bonitinho. Extraiu. Você pega a pasta extraída e move pra sua pasta de mods, que eu mostrei agorinha como achar. Primeira coisa necessária já foi colocada. Agora a gente precisa baixar essa segunda coisa. E agora que você baixou todas as dependências certinho, você sabe que tu baixou tudo, porque senão vai dar errado. Você vem aqui, clica em Download e pode baixar os seus mods. Pode baixar o tanto de mods que você quiser, tá aqui. Robin, baixada. Eu venho em Download. Novamente, extrai a pasta. Lembra de extrair, senão vai dar errado. Pega o extraído, move pra pasta de mods. E agora os seus mods estão baixados. É só você abrir o Star Day Valley e vai aparecer com os modzinhos. Yeeey! E agora toda vez que você iniciar o Star Day Valley, vai aparecer uma linha de comando aqui. Não se preocupem, é normal. Que vai verificar se algum mod deu errado. Tipo aqui, um dos mods deu errado, porque aparentemente eu não baixei a versão mais recente. Então ele vai te indicar o link. E eu te preciso clicar Ctrl pra abrir. Ele vai abrir no seu navegador o mod na versão mais recente. Aparentemente eu tinha baixado a versão errada. Eu venho aqui, baixo o mod de novo. Volta no seu gerenciador de arquivos. Baixou bonitinho, você vai precisar fechar o seu Star Day Valley, porque o mod está em execução. Então não tem como ele funcionar. Daí você vem na sua pasta de mods, apaga o mod que deu errado. E substituir pelo que provavelmente vai dar certo. Ok, agora você abre de novo o Star Day Valley. Que provavelmente vai dar tudo certo. Aquele mod não estava mais compatível com a nova versão da nova atualização. Então eu tive que instalar uma alfa. Por isso aparece uma mensagem amarela falando, olha meu querido. O seu mapa pode te dar algum problema, já que é uma versão alfa. Mas, está dando tudo certo. Dá pra eu entrar aqui no meu joguinho. E entrar num novo mapa aqui. E se a gente vir em social, tem uma Verônica que eu não faço a menor ideia do quem que é. Eu não sei se ela está certa dessa atualização ou se não. Mas, tem a Robin que é solteira. Olha só, nossa. Devo ter dado errado alguma coisa, né? Com Demetrios. Que tristeza. Meu Deus. Enfim, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Que ele tenha ajudado vocês. Considerem se inscrever no canal. Tenham um bom dia. E tchau. Tchau.